Olá! O Instituto de Negócios Amway traz grandes empreendedores para compartilhar com você um pouco de sua história e visão pessoal. É isso aí! Esperamos que a experiência destes grandes nomes sirva de inspiração para o seu sucesso. Como estão? Sim! Não escuto! Como estão? Sim! Melhor! Estou muito contente de estar aqui com todos vocês. Viva o Brasil! Eu não falo português. Eu falo espanhol. Ela fala espanhol. Estou muito contente de estar aqui, Tom e John. Graças por esse recebimento. Estou muito contente de estar aqui, eu e John. E muito obrigada por este recebimento. Agora eu falo em português. Sábado, na balada. A galera começa a dançar. E passou a manina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Todo mundo o conhece. Todo mundo sabe isso. Bom, quero agradecer. Bom, quero agradecer. A nossos hostes. Eles tiveram o tempo e a dedicação de estar aqui conosco. E nos levaram a conhecer o melhor do Rio de Janeiro. Edinaldo e Cintia. E também a Maria Elisa. E também a Maria Elisa. Para nós. Tivemos a oportunidade de fazer algumas coisas agora no Rio também. Elci sempre teve o sonho de ir ao Cristo. Elci sempre teve o sonho de visitar o Cristo Redentor. E hoje se cumpriu. Hoje esse sonho realizou-se. Então. Nos dá muito prazer estar aqui com vocês. Muitos amigos que já vimos em outras partes do mundo. E tremendos líderes em negócios respeitados ao redor do mundo. Meu amigo aqui, Wilson Lima, fazendo tremendo trabalho. Tradução aqui. Tradução. Obrigado. Thank you. Sergio e Marlena Almeida. Sergio e Marlena Almeida. Que conhecemos desde hace tantos anos. Tantas experiências. Que nos conhecemos há muito tempo atrás. Enrique e Marlene Almeida. Uma tremenda pareja. Tremendo casal Henrique e Marlene Almeida. Mostrando o que se pode fazer com esse negócio a nível mundial. Mostrando o que pode ser feito nesse negócio a nível mundial. Fabio e Sheila de Souza. Fabio e Sheila de Souza. Hemos compartido a muitos lugares, muitas vezes. Já dividimos em muitos lugares, muitas vezes já estivemos juntos. E estamos aqui a compartilhar um pouquinho do que hemos visto e vivido com o negócio. E estamos aqui para compartilhar um pouco do que nós temos visto e vivido nesse negócio. Mas há um pouquinho de tempo eu estava meio assustado. Porque nós estávamos lá nos camarins. Oigo um pouco de música. Escuto um pouquinho de música. E vejo a Sergio Vieira no cenário. E eu vejo o Sergio Vieira aqui no palco. E se vai quitando o jaquete. E vai tirando o paletó. E depois se quitou a corbata. Depois tiro a gravata. E eu estava assustado. E eu estava assustado. Que não ia parar por aí. Que não ia parar por aí. Mas já entendo, é um pouquinho caliente aqui. Já entendi agora, está um pouco de calor aqui, é por isso. Amigos, hoje em dia. Amigos, hoje em dia. Estamos muito contentos de estar aqui. Nós estamos muito contentos de estar aqui. Mas vocês estão aqui. Compartilhando esta convenção. Compartilhando esta convenção. Com a melhor oportunidade de negócio que existe no mundo. Com a melhor oportunidade de negócio que existe no mundo. Ojalá quando termine a convenção. Espero que quando esta convenção termine. Cada um de vocês entenda o que vocês têm em suas mãos. Então vamos compartilhar um pouco com vocês. E primeiramente eu deixo você com minha bela esposa, Elsie. E como sempre a mulher. Idônea para o homem. E como sempre a mulher. A mulher é idônea para o homem. Complemento. É o complemento para o homem. Quero mencionar a Wellington e a Simone. Quero citar o Wellington e a Simone. Realmente estamos contentos. Mas queremos compartilhar algumas coisas importantes que Tom e eu consideramos. Realmente estamos contentos. Mas queremos compartilhar com vocês algumas coisas que imaginamos ser importantes. Porque consideramos que o Brasil é um mercado importantíssimo para a América Latina. Não somente pelo território. A economia. E poder adquisitivo. Queremos deixar esta tarde o entendimento do que vocês têm em suas mãos. Queremos deixar nesta tarde um entendimento do que vocês têm nas mãos. E como sabrão vocês. Todos nós temos um patrocinador corporativo. É parte do melhor do melhor. Como sabrão, a companhia Amway é a número um no mundo em vendas diretas. Como vocês sabem, a Amway é a maior companhia, número um no mundo em vendas diretas em mercado de redes. E se você quer fazer um negócio de mercado de redes. Tens que estar com o melhor. Tem que estar com o melhor. Não pode negociá-lo. Não pode negociá-lo. Por que ir atrás de companhias que são menores? Se você quer aprender a jogar futebol. A quem você pediria assistência técnica? A seu vizinho que diz que sabe jogar. Ou a Pelé. Que é o melhor do mundo. Não pode negociá-lo. Em 2013, a Amway fechou em vendas mundiais 11.8 bilhões. Então devemos estar orgulhosos de ser parte desta geração. Então devemos estar muito orgulhosos de fazer parte desta geração. Não quero entrar em detalhes no que é a corporação Amway. Mas vou mencionar algumas pequenas coisas dela. Essa é uma companhia privada. É uma companhia particular. Não cotiza na bolsa. Não tem cotas, não tem ações na bolsa. É uma companhia familiar. É uma empresa familiar. Alrededor do mundo, há mais de 3 milhões de empresários como nós aqui. Alrededor do mundo, existem mais de 3 milhões de empresários como nós aqui. E Amway conta com mais de mil patentes. Alrededor do mundo. Ela conta com mais de mil patentes ao redor do mundo. E, além disso, temos o lançamento da linha Artistry, que é uma das 5 marcas maiores do mundo. Eu sou o produto de Nutrilite e de Artistry. É muito importante que você conheça o que você tem nas suas mãos. Conhece a sua equipe educativa? Conhece a sua equipe educacional? Ina. Eu, há pouco, mencionei o Sérgio. Não vou entrar em detalhes, mas é importante que entendamos que se queremos crescer em números... Não vou entrar em detalhes, mas é importante que a gente entenda que se a gente quer crescer em números... E em vendas... E em vendas... Temos que, primeiro, crescer nós, interiormente. Temos que, primeiramente, crescer internamente como pessoas. Por quê? Por quê? Porque quando nós crescemos como adultos... Porque quando nós crescemos como adultos... Temos, atrás de nós, uma fila de ataduras, de ferimentos... Ataduras mentais... Miedos... Laços, medos... Preocupações... Preocupações... Estereótipos... Estereótipos... E tu dirás, a lo mejor... Eu estou bem, não preciso de educação. E nós pensamos que, eu estou bem, não preciso de educação. Mas eu, assim, pensava, porque fui à universidade... Porque eu também, assim, pensava. Eu pensava, dessa forma, porque eu fui à universidade. Eu não creia que eu necessitava o sistema educativo. Eu não acreditava que eu precisasse de um sistema educativo. Mas quando eu entrei no negócio da Amway... Mas quando eu entrei no negócio da Amway... Me di conta de algo muito valioso. Percebi um negócio muito valioso. Que se eu queria mudar vidas... Que se eu quisesse mudar vidas... E ajudar as outras pessoas... Teria que começar comigo mesma em casa. Eu sou o produto da leitura. Me encanta ler. Adoro ler. No começo do negócio... Eu leia a Tom... Já li muitos livros na universidade. De novo ler, não. Isso é perda de tempo. Mas descobri uma mágica dentro dos livros. E descobri algo muito importante. Que não sei se você já descobriu. E esse era o potencial que eu podia ter no negócio. E essa descoberta é o potencial que eu posso ter dentro desse negócio. Eu só sabia trabalhar de 8 a 10 horas por dia. Eu só sabia trabalhar de 8 a 10 horas por dia. E fazia isso como um robô. Mas eu não tinha iniciativa. Não tinha visão. Não tinha visão. Não tinha sonhos. Não entendia para que eram os sonhos. Não entendia para que eram os sonhos. Mas eu sim entendia que eu tinha que trabalhar diariamente. Mas eu entendia que eu precisava trabalhar diariamente. Te vou contar uma história... De uma ocasião... Eu vou contar uma história. Numa ocasião... Havia um grupo de trabalhadores de uma mina. Havia um grupo de trabalhadores de uma mina. Um trabalho muito duro. Precisa de força. Se necessita habilidade. Precisa de habilidade. E se paga muito pouco. Recebe muito pouco. Esse grupo de trabalhadores... Esse grupo de operários... Entrava no trabalho ao amanhecer e saia à noite. Só chegavam a comer. E estavam tão cansados... Que dormiam... O que podia. Chegavam em casa, estavam tão cansados... Comiam e dormiam. Um dia... Chegou um novo mineiro. Um dia... Chegou um novo mineiro. E essa pessoa era diferente dos demais. Era uma pessoa que trazia visão. Era uma pessoa que trazia visão. E tinha sonhos. Mas ele fazia o mesmo que os outros faziam. Depois de uns poucos dias que ele tinha chegado no acampamento... Ele começou a preparar a terra para cultivar hortaliças. Ele começou a preparar a terra para cultivar verduras. E todas as noites... E todas as noites, depois de trabalhar duramente... Cansado... Cansado... Hambriento... Fomeado... Ele trabalhava a sua pequena horta. E os capatazes da mina... E os capatazes, os gerentes da mina... Tinha um sentimento negativo. Tinha um dele e um sentimento negativo. Não gostavam dele. Porque pensavam que este novo trabalhador... Porque pensavam que este novo operário, este novo trabalhador... Queria revolucionar os outros trabalhadores. Queria fazer uma revolução com os outros trabalhadores. E para eles, eles não gostavam dessa ideia. Então, começaram a dar mais horas de trabalho para este operário. E era o último que chegava à sua cama a dormir. Mas, ao invés de ir para a cama... Agarrava suas ferramentas... Pegava as ferramentas... E ia para a sua horta cultivar as hortaliças. A cuidar delas. E os companheiros começaram a perguntar para ele... Você é tonto? O que você está fazendo? Você tem que dormir. Por que você continua trabalhando? Vem à cama. Vem à cama. E ele dizia... Não. Mas ele dizia aos outros... Por que não? Por que não faz o que nós fazemos? E ele dizia para os outros... Não. E os outros falavam, perguntavam para ele... Por que você não faz as mesmas coisas que a gente faz? E ele contestou. E ele respondeu... Porque de sete da manhã... Às sete da manhã... Eu trabalho para o sonho de outro. Porque às sete da manhã... Até às sete da noite... Eu trabalho para o sonho de outro. E de oito às dez da noite... Eu trabalho para o meu sonho. Quantos de vocês estão nessa situação? Quantos de vocês se sientem relacionados com essa história? Quantos de vocês se identificam com essa história? E a lo mejor... No estás en una mina. E o melhor... Você não está en uma mina. Estás detrás de um escritório. Estão atrás de um escritório. Ou estás na rua trabalhando para o outro. E tem sempre... A excusa... Estou cansado. Llego a minha casa... Não tenho tempo para... A reunião empresarial. E sempre dá desculpa. Ah, eu chego em casa... Estou cansado. Eu não vou na reunião de negócios. Não tenho tempo para ir ao seminário. Não tenho tempo para ir na reunião. Não tenho tempo para ir nos seminários. Eu mereço descanso. Não tenho tempo para mostrar o plano. A que horas eu vou dar o plano se eu trabalho de 8 a 10 horas por dia? Mas você se esqueceu de que você tem que trabalhar para os seus sonhos e não para os outros. Conhece o plano de compensação da EMOE? Vocês conhecem o plano de compensação da EMOE? Conhece o plano de compensação da EMOE? Vocês sabem o quanto vocês podem ganhar na EMOE? Muitos estão aqui e não sabem o quanto vocês podem ganhar. Muitos que estão aqui, eu tenho certeza que não sabem ainda o quanto vocês podem ganhar. Chegando a Platino. Chegando a Platino. E não têm um sonho, uma meta. E não têm um sonho, uma meta. É importante que conheça o plano de compensação da EMOE. Conhece o potencial em as vendas? Você conhece o potencial de vendas? A quantos de vocês aqui não gostam de vender? Está bem. Não importa. O seu upline pode te ver? Está bem. Ótimo. Não tem problema. Seu upline... Você não vai levantar a mão porque seu upline pode estar vendo, né? Me encantam as vendas. Eu gosto de vendas. Meu pai foi um vendedor. Ele tinha um lugar na rua. Ele tinha uma banquinha que vendia bilhete de loteria. Não chegou a ganhar muito com isso. Mas era um grande vendedor. Não se deu mal nas vendas. O potencial que você tem nas vendas é um extra. Mas o mais importante é o plano de compensação. O plano de marketing. Com o sistema INA descobrirás o crescimento pessoal. Com o Instituto de Negócio EMOE, o INA, você vai conseguir um crescimento pessoal. Eu o colocaria dessa maneira. É como construir uma versão melhor de você mesmo. Não há nada malo. Não é mal ser você. Com o que aconteceria com você, pense, se ajudasse na sua personalidade. Se isso ajudasse o seu crescimento pessoal. Quantos de vocês têm algo que são muito bons nisso? Quantos de vocês têm algo em vocês que é muito bom? Um talento, uma qualidade? Levanta a mão. Não, não. De dormir, não. De dormir, não, gente. Todos temos algo que fazemos muito bem. Todos nós temos algo que fazemos muito bem. Mas o melhor pode ser também muito melhor. Não o negocie, você pode encontrar isso em ti. Porque quando você encontra os seus sonhos e as suas metas, Para entender os seus sonhos pessoais. A meta é da equipe. É possível que o seu sonho seja muito grande. E a meta da sua equipe é pequena. Mas não se preocupe. Se você tem um sonho muito grande, as metas pequenas podem acelerar a chegar a esse grande sonho. Um passo a cada vez é mais importante que não fazer nada. ao melhor do seu sonho é pequeno. É pequeno. Mil... Reuros? Mil reais. Ai, reais. Real. Probablemente mil ao mês? Extra? Possivelmente mil reais extras. e dizes meu sonho não é igual que o do meu upline. Meu sonho não é igual ao do meu upline. Mas está bem, é seu sonho. Mas está bem, é seu sonho. Quando logres esses mil ao mês, quando você conseguir esses mil a mais por mês, te recomendo que vayas por o seguinte. E vá para o seguinte. e isso melhor porque vai te motivar a ter sonhos que nunca havias tenido. Fale com o seu upline. Com a sua equipe de apoio. Porque você precisa de um sonho. Precisa trabalhar em equipe. Conhece a demanda e o perfil do mercado? Você conhece a demanda e o perfil do mercado? Sim. Onde você vive? Daqui. Onde você vive? Da região do estado? Porque se não conhece a gente onde você te relacionas, porque se não conhece no meio das pessoas que você se relaciona, não vai conhecer a necessidade deles. Tienes que conhecer o perfil do seu mercado. Possivelmente os cavalheiros dirão não me vou vender artistry. Possivelmente os homens, os cavalheiros vão dizer eu não vou vender artistry. Mas está bem. A lo mejor tu como dama você como senhora eu não puedo vender el iCook bateria de cocina. Eu também não vou poder vender iCook. Está bem. Mas você precisa de um mercado. Um mercado para quem você vai trabalhar. Necesitas um equipo para agarrar força. Você necessita de uma equipe para te dar força e te motivar. Já conhece as ferramentas INA? Já conhece as ferramentas INA? Se ainda não conhece, fale com a sua equipe de apoio. Quem é a sua equipe de apoio? Necessitamos a sua equipe para subir a sua meta. Você vai necessitar da sua equipe de apoio para subir e chegar às suas metas. não importa que o seu upline seja diferente de você como um gato ou um cachorro. A lo mejor não te entiendes com o seu upline. Ele ladra e você meia. Mas isso não importa. Tens que chegar a um entendimento. Trabalhar e edificar a linha de patrocínio. Todos chegamos aqui a terra como seres humanos. Todos nós chegamos aqui à terra como seres humanos. E todos nós temos um nível de potencialização, de melhora. Mas também temos um nível de alcance. Mas se você quer que esse alcance se extienda mais grande, mas se você quer incrementar esse alcance que fique maior, tem que juntar-te com os sonhadores. Tem que se juntar e se associar com os sonhadores. que tem visão. Com as pessoas que tem visão. Não te quedes com a gente que vê as coisas igual que você. não fique perto das pessoas que veem as coisas do mesmo jeito que você. O vizinho conformista. O cunhado que não tem trabalho. O cunhado que está desempregado. necessitas apoiar-te de alguém que sabe onde vai. Você precisa de apoio de uma pessoa que saiba onde ela vai. Quando você se sube a um avião, quando você sobe no avião, tenha seguramente que o piloto sabe onde o vai levar. Que o piloto ao menos saiba onde ele vai te levar. Você precisa de uma equipe de apoio que saiba onde ela vai. Ser de quem te apoias de quem te suporta, te apoia e de quem consulta ou a quem você escuta é em quem você vai se tornar. Sim? Sim. Por isso, se o amigo, o vizinho, o compadre, o compadre, te diz que a mãe não funciona, o que você vai dizer a ele? Que estás de acordo com ele ou que não lhe interessa a tua opinião? Vai dizer que você concorda com ele ou que a opinião dele não interessa a você? Se Bill Gates diz que o negócio de marketing de rede é um negócio do século XXI, se Roberto Kiyosaki diz que o negócio em redes é a melhor oportunidade de negócio, se Roberto Kiyosaki diz que o negócio de marketing de rede é o melhor negócio, essas pessoas são milionárias, essas pessoas são milionárias, a quem vai escutar mais? O vizinho? A quem você vai escutar mais? O vizinho? Como queres trabalhar? Queres trabalhar à esquerda só ou ou queres trabalhar à direita em equipe? Como que você quer trabalhar? Como uma pessoa sozinha ou um trabalho em equipe como um jogo? eu te digo quando você trabalhar em equipe você vai chegar à sua meta mais rápido e quando trabalha sozinho e não escuta ninguém nem a linha de patrocínio eu faço o que eu quero você pode fazer o que você quer porque você é livre nas decisões mas não vai chegar muito longe e o que você semeia hoje você vai colher amanhã o que você está semeando hoje para a sua equipe tem que ser algo que as pessoas também possam duplicar ao melhor do mundo pode cantar melhor que o meu marido mas eu digo uma coisa que há uma porcentagem maior nesse auditório que possam chegar a diamante executivo sim sim para que um equipo funcione tenho algumas recomendações para que uma equipe funcione eu tenho algumas recomendações trabalhar uma mesma meta promover as mesmas ferramentas e eventos usar as mesmas ferramentas e eventos porque se alguém no equipe diz não tem que ir ao seminário é opcional é opcional é correto é opcional realmente a equipe está promovendo na unidade está a força eu venho de um país muito pequenininho Honduras quase 7 milhões de habitantes pequenininho mas muito grande em futebol nós estamos selecionados para a Copa de Futebol nós estamos selecionados para a Copa do Mundo porque muitos vão pensar que a equipe não é importante mas eu lhes pergunto nascemos em um núcleo familiar mas eu pergunto para vocês nascemos num grupo familiar a maioria das pessoas aqui teve oportunidade de nascer no meio de uma família e a maioria dos filhos tem mais probabilidade de ter éxito no âmbito no âmbito pessoal ou profissional quando tem um padre e uma madre a quem a seguir quando tem um pai e uma mãe a seguir quando entendem o valor da unidade é muito importante também que todos que trabalham nessa equipe se capacitem da mesma forma para uma meta como você se vê ou como se sente porque te ve como um gato mas se sente como um leão tudo depende do estado que você se sente e o estado a que você se torna porque lá fora as pessoas podem te ver como um mas não sabem o leão que mora dentro de você porque a maioria das pessoas aí fora só vem a parte de fora o tangível mas o que é intangível ninguém vê mas pode-se perceber portanto esse é você mesmo um gatinho se olhando no espelho e vendo um leão eu sempre pensei que você pode ser seu melhor sócio aliado como também você pode se converter no seu pior inimigo no pior juiz no pior rival e no pior inimigo quantos de vocês se levantam na manhã dizendo hoje me vejo fatal quantos de vocês se levantam pela manhã e se sentem meu Deus hoje estou mal me levantei com o pé esquerdo e fazemos muitas declarações negativas de nós mesmos do dia da equipe porque pensamos que dizendo coisas negativas nada mais estamos expressando o que sentimos mas quando você diz coisas negativas de vocês mesmos vocês não se dão conta de que o subconsciente está absorvendo isso então eu recomendo a vocês que coloquem todas as energias tudo o que está em ti para desenvolver uma melhor versão de ti para desenvolver dentro de você uma melhor versão de você mesmo de vocês porque não importa o que opinem os demais não importa a opinião dos outros é como vocês que se sentem diante de vocês mesmos e esta tarde como se sentem se sentem ganadores se sentem ganhadores se sentem campeões se sentem como um líder se sentem como um diamante se sentem como diamantes a atitude é muito importante não importa se não tens os pontos mas se sentem como um diamante não importa o quanto você tem de pontuação mas tem que se sentir como um diamante não importa se você o mesmo terno e gravata sinta-se como um líder porque não é o que se vê fora mas a atitude que você tem internamente essa é a minha mensagem para vocês todos eu quero que todos vocês se vejam a si mesmos como um leão listos para ganar o mundo para conquistar suas metas seus sonhos e sentir-se como um ganhadores adoro vocês e que Deus abençoe vocês às vezes existem obstáculos eu não digo problemas eu digo obstáculos porque você pode encontrar uma solução para passá-los mas algumas pessoas usam esses obstáculos como uma desculpa para desistir que bom porque não tem que fazer nada somos voluntários aqui todos somos voluntários ninguém te obrigou a estar aqui talvez se você faz parte do Fábio ele te obrigou a ir aqui ninguém te obrigou a nada aqui todos estamos aqui porque queremos estar aqui todos estamos aqui porque queremos estar aqui você não tem que fazer coisa alguma quando você entra no negócio o contato não te obriga a fazer coisa alguma porém se você não faz nada vai ganhar nada mas tudo bem que bom que o negócio está enfocado de empoderar de empoderar a ti mesmo de dar a ti o poder de decidir que negocio você tem dar a você mesmo o poder de decidir aquilo que você quer não é o seu vizinho que desistiu há 3 anos não é o teu primo que diz que o negócio não vai funcionar mas se você mesmo tem a visão de se dar conta de o que está passando em todo momento há pessoas crescendo com o negócio e a gente rajando o negócio e existem pessoas desistindo do negócio assim é a vida você só decide como você vê como você trata a situação e às vezes você encontra situações que você não esperava você vai trabalhando em direção a sua meta lutando pelos seus sonhos e algumas coisas acontecem o que sucede o que passa a vida coisas nos avientam afuera do nosso caminho vai suceder vai suceder isso não tem problema algum existem coisas lá fora que você não pode mudar existem situações que não estão abaixo do seu controle pelo que está exatamente sob o seu controle é sua atitude e suas ações como você responde e como você trabalha se você tirar do seu caminho ou se isso vai tornar você uma pessoa criativa você tem que buscar as soluções e que bonito negócio que temos linhas de auspício que estão interessados e dispostos em ajudar a crescer no negócio além de ser seu melhor amigo seu compadre o que seja é uma pessoa que tem um interesse econômico que você cresça no negócio eles vão te apoiar suas recomendações e vão dar um apoio vão te guiar e estão trabalhando de equipe isso é um trabalho de equipe existe uma frase que eu gosto muito que diz se você quer ir rápido siga sozinho se você quer ir a longo prazo você tem que caminhar em equipe aqui estamos em um negócio de construir um ingresso para o largo prazo de construir um rendimento para o longo prazo de trabalhar por um tempo para construir um ingresso que te pode seguir dando resultados pelo resto da sua vida mas outra vez depende como você vê e depende como você trabalha ele se comentava que se pode ganhar dinheiro fazendo vendas imediato e isso é parte do que nós fazemos e temos muita gente que ganha muito dinheiro e temos muitas pessoas que ganham muito dinheiro continuamente com as vendas quando eu vi essa oportunidade eu me dei conta que o que me agarrou e o que realmente me segurou era o enfoque de construir algo que me poderia durar toda a vida que podia me render por toda a vida construir um negócio que funciona comigo ou sem a minha presença um negócio que corre se estou aí e mesmo que eu não esteja e continua funcionando aqui estamos passeando de maravilha aqui em Rio de Janeiro hoje estamos aqui passeando aqui no Rio de Janeiro aproveitando a companhia de amigos meu negócio no México continua crescendo eu acho que há mais ou menos quase um mês que eu estava no México esse mês passado ajudamos a qualificar um montão de novos pins o negócio está desenhado que a infraestrutura está funcionando para que não tenhamos que estar presentes em todo momento para que o dinheiro produza para que não tenhamos que estar presentes todo o tempo para que o dinheiro seja produzido eu me dei conta já faz muitos anos que é a linha de patrocínio que vamos seguir para ter o êxito porque são exemplos vivos do êxito através de ajudando outra gente a lograr o êxito através de ajudar outras pessoas a alcançarem também o seu próprio sucesso a companhia que está situada na cidade de Aida, Michigan a melhor companhia do mundo que nos dá a todos nós a melhor oportunidade de negócio do mundo que nos dá a todos nós a melhor oportunidade do mundo e vamos dar um forte aplauso para a Amway Corporation eles são os melhores do que eles fazem eles têm 21 mil empregados que não trabalham para nós mas nos ajudam naquilo que nós fazemos qualquer companhia querem mover um produto e o serviço a Amway tem produtos fenomenais a minha linha principal na qual eu sempre me enfoquei é a linha de Nutrilite eu sou um fanático pela Nutrilite eu tenho 34 anos tomando doble X que é uma vitamina americana 34 anos que eu tomo doble X 34 anos que eu tomo essas vitaminas eu estou muito convencido do que é Nutrilite não são pastilhas mágicas não são comprimidos mágicos não é que você toma um comprimido e ninguém na sua família fica doente nunca não é isso são nutrientes são nutrientes reais naturais orgânicos orgânicos que seu corpo pode assimilar para ajudá-te a resistir e evitar enfermidades que te ajuda a resistir e evitar doenças para ajudar seu corpo a ser uma melhor versão para que ajudar seu corpo a ser a melhor versão uma versão mais saudável uma versão mais saudável e talvez quando te enfermas se você fica doente te ajuda seu corpo a se recuperar mais rapidamente não é uma pastilha que evita tudo não é um comprimido que evita tudo mas te ajuda a se tornar mais saudável que preço você pode colocar uma saúde melhor para a família para mim Nutrilite é muito fácil de promover não se pode colocar um preço para que os filhos estejam mais saudáveis então na nossa organização nós realmente movemos muito produtos da Nutrilite eu tenho ido a muitos dos cantos diferentes eu já fui ao centro de saúde da Nutrilite na Califórnia muitas outras instalações ao redor do mundo mas eu não sei como a Nutrilite faz o produto eu não sei como eu pessoalmente não sei como fabricá-lo eu não sei como importá-lo aqui para o Brasil eu não sei como meter-lo na pastilha eu não sei como colocar aqueles nutrientes assim no comprimido eu não tenho que saber tudo isso a Emois se encarrega de tudo isso a Emois se encarrega de todas as dores de cabeça de um negócio tradicional eles têm tudo isso funcionando para nós para que nós possamos enfocar naquilo que nós fazemos criar volumes em redes de mercado temos que entender esses 21 mil empregados como qualquer empregado de qualquer empresa estão trabalhando para que a empresa continue movendo muito mais produto que ela move atualmente a única forma que a empresa realiza volume é através de nós então estão aí para nos ajudar a nos apoiar é uma coisa fenomenal quando entendemos que esse contrato custou 100 reais 500 reais não sei quanto esse contrato custou 100 mas custa 60 reais poucos reais mas é um negócio multimilionário somente tem que fazer investimento quanto requer para que você tenha um negócio aqui no Brasil da EMA quanto te pedem cientos e cientos de milhões de dólares centenas e centenas de milhões de dólares mas a EMA tem toda a infraestrutura funcionando e o contrato te dá acesso a tudo e o contrato te dá acesso a tudo e o regresso é o mesmo o que você vai fazer com isso então a companhia EMA te vão ajudar e te vão apoiar no que eles fazem mas a tua linha de patrocínio são pessoas que têm chegado a nível de platina a esmeralda e diamante e vão poder ajudar que tu faça o mesmo porque eu quero duplicar o que o meu upline fez assim de sencillo assim simples assim quanto aqui vocês trabalham e tem um chefe a esposa não a esposa não quando vocês aqui lhe gusta seu chefe muito menos mãos levantadas meu chefe realmente era muito bom eu gosto do meu chefe da EMA mas não me caiu bem que alguém me ia dizer o que tenho que fazer o resto da minha vida mas não me caiu bem que alguém tenha que me dizer o que eu teria que fazer pelo resto da minha vida então eu entrei na EMA mas não tinha que fazer nada há muitas pessoas que fazem exatamente isso ah entrei no negócio não tenho que fazer nada não vou fazer nada e o que passa nada há pessoas que entram no negócio pegam o seu kit inicial colocam embaixo da cama dormem em cima desse pacote durante 12 anos e quando seu vizinho lhe pergunta como vai o negócio da Amway ele fala isso não funciona eu não ganho nada e tem razão para eles não funciona porque é a forma que eles veem e o trabalham para outras pessoas que em 12 anos escutam e fazem caso a sua linha de auspício escutam e dão atenção a sua linha de patrocínio trabalham e aproveitem a infraestrutura que nos dá a compra em Amway aproveitem todos os eventos do aprendizado e da educação e se põem a trabalhar e mostrar o plano em 12 anos sem a liberdade econômica e quando seu vizinho lhe pergunta e como vai seu negócio em Amway dizem é o melhor negócio do mundo e também tem razão porque assim o via assim o trabalhou e assim chegou a fazer e somos cada um de nós que decidimos como trabalhamos e atuamos com nosso negócio tem uma apresentação vou pedir se pode aventar aqui se não vai passar um pouco do tempo aqui então dale aí está quem gostaria de ter resultados maiores no negócio quando vamos trabalhar para o nosso chefe normalmente nos pagam por horas normalmente nos pagam pela hora de trabalho por estar aí ganhamos aqui você tem um negócio grande ou pequeno é um negócio e trabalhamos por resultados então isso é o que produz como vamos ter os resultados como vamos fazer um cambio no que estamos fazendo e como começamos com o negócio há pessoas que entram no negócio e estão bombardeados de muitas informações de muitos lados diferentes e não sabem o que fazer tem um amigo que disse que fez a Amway há mais de 10 anos mesmo que nunca tenha conseguido nenhum sucesso ele sabe de tudo de tudo sobre Amway existe uma pessoa chamada como assim chamamos de sabe tudo nunca chegou a ter resultado algum mas são muito rápidos em dizer o que tem que fazer eu aprendi a não ouvi-los então eu nem vou pegar eles eu vejo uns vídeos de informação algumas pessoas falam bem outras pessoas falam mal eu aprendi a não ligar para nada disso tem nada a ver comigo eu não sei o que eles fizeram que situação tiveram estão aí fora eu comecei a buscar quem é a pessoa que me pode ajudar a alcançar aquilo que eu quero alcançar do negócio aí encontramos a nossa linha de patrocínio começando pelo seu patrocinador a pessoa que te mostrou a melhor oportunidade de negócio do mundo talvez esteja aqui exatamente ao seu lado talvez já tenha até desistido vamos dar um forte aplauso ao teu patrocinador que te deu essa oportunidade e aí vamos falar do nosso patrocinador e vamos encontrar o nosso platino algumas pessoas me perguntam quem é minha linha de patrocínio existem duas coisas diferentes uma é a linha de patrocínio que está no seu mapa da Amway e o outro é a linha de auspício que te pode ajudar a alcançar os seus sonhos porque se seu patrocinador já desistiu dê agradeça a ele dá um cinco contra você mas não ligue para o que ele vai dizer o que tem que fazer sobre esse negócio mas que lindo e que prontos inteligentemente Rich DeVos e Jay Venendo em 1959 quando eles criaram essa oportunidade criar uma infraestrutura que tu que tu ir em cima na sua linha de patrocínio e vai encontrar pessoas adequadas e interessadas a se ajudar a alcançar seu sucesso e aí e aí que nós aprender e aí onde vamos trabalhar para alcançar o próximo nível existe pessoas aqui que estão níveis de 9% alguns estão níveis de prata existem pessoas também outros níveis muito mais altos que esses e há pessoas aqui que ainda são 0% tudo bem todos hemos estado allá num momento dado num momento da nossa carreira da Emma e estivemos lá e tu eres a pessoa quem decide o que vai ter de nível no futuro quem vai decidir que nível você vai ter no futuro hoje você tem o que tem pelo que você tem aprendido e aplicado mas o futuro depende de você você que escreve você que decide mas é uma questão do que fazemos todos os dias algumas pessoas que pensam que vão fazer algo forte que sabe que talvez patrocinam uma pessoa que chega ao nível de diamante mas é um evento que vai mudar seu negócio o único evento que vai mudar seu negócio são seus pensamentos aqui em cima para alcançar o sucesso é uma acumulação de muitas pequenas coisas pequenos passos que damos diariamente não é a decisão de chegar a diamante aqui na convenção mas é a decisão de chegar a diamante e o que você faz todos os dias diariamente nos próximos dois anos todos os dias todos os dias todos os dias todos os dias vamos dê-lo umas vezes mais para segurar quem diz todos os dias todos os dias todos os dias todos os dias te felicito eu parabenizo você por isso se você tem feito eu parabenizo por isso porque você está aqui no lugar adequado para fazer mudanças para ter o futuro que você quer que bom que bom hoje vamos fazer as coisas para ter os resultados que queremos constantemente essas coisas que fazemos diariamente qualquer grande logro qualquer coisa que você alcance em grande escala é a acumulação de muitos pequenos passos amigos vamos aprender do sucesso vamos aprender do que funciona e do que não funciona quem sabe quem sabe a gente que o han hecho funcionar há pessoas que fizeram isso funcionar ele se usava o exemplo ele se sabe o exemplo que se quer aprender o futebol se aprende de pelea ou alguém que sabe muito não é do vizinho que diz qualquer coisa é a mesma coisa que acontece com o negócio vamos aprender das pessoas que han logrado éxito em sua vida que alcançaram êxito em sua vida através de ajudando outra gente a lograr o éxito ajudando outras pessoas também a elas mesmas a alcançar o seu próprio sucesso gente essa é a melhor escola de aprendizagem que existe no mundo e vamos aprender a técnica e a estratégia e vamos aprender a técnica e a estratégia através de nossa linha de auspício através de nossa linha de patrocínio porque eles são quem tem um interesse genuíno econômico que tu cresces porque somente eles tem um interesse genuíno econômico que você cresça e acima de sua linha de patrocínio vai encontrar gente que han hecho o que tu estás em processo de fazer você vai encontrar pessoas que já fizeram as coisas que você está no processo de fazer sua linha de patrocínio são empresários tal como você sua linha de patrocínio são empresários iguais a você e vamos comprometernos e vamos nos comprometer vamos comprometer com os pontos pessoais como vem os resultados como é que os resultados vêm movendo os pontos queres ter mínimo 10 mil pontos você está querendo ter pelo menos 10 mil pontos todos os meses em 6 linhas ou mais e isso te leva a um nível no negócio que provavelmente significa que teu sonho seja a realidade que provavelmente significa que faz que teus sonhos se tornem realidade mas são os pontos que movem e isso é o que te faz a diferença mas são os pontos que movem e isso que faz a diferença e a única forma de ajudar outra gente e a única forma de ajudar outra pessoa de mover mais pontos de mover muito mais pontos é começar com nós mesmos você é o exemplo eu conheço gente e eu conheço pessoas que movem 50 pontos ao mês e faz o movimento de 50 mil pontos 50 pontos por mês 50 pontos por mês estão sempre reclamando sempre quejando que seu grupo não move 300 pontos reclamando que ninguém do grupo dela move 300 pontos se tu queres ajudar a gente a mover 300 pontos se você quiser ajudar pessoas a mover 300 pontos começa contigo mesmo começa com você mesmo mostrando o plano vamos comprometernos mostrar o plano vamos comprometer a mostrar o plano me disseram quem mostra mais planos ganha o jogo mostrar o plano não achar desculpa alguma para não mostrar o plano antigamente não tinha não tem o computador e daí? não tem o quadro não tinha produtos e daí? não tem os CDs e daí? agora a tua linha de patrocínio pode recomendar a você a melhor forma de mostrar o plano mas não te impeças que se por acaso você sai em alguma ocasião que você tire uma caneta do seu bolso busca o que queira e se mostra o plano onde você quiser mostrar mostrar o plano mostre o plano mostrar o plano mostrar o plano de acordo com seus sonhos e metas no negócio e vamos conectar os eventos estamos todos e todos nós muito felizes que através dessa associação e a infraestrutura que a empresa nos dá temos a oportunidade de estar presentes em eventos como esse aqui estamos em uma convenção para montar uma convenção dessa requer muito esforço e muito trabalho e há uma pareja que tomou a decisão e tomou a corda para correr essa convenção e aqui existe um casal que tomou a iniciativa de gerenciar de dirigir essa convenção vamos dar um forte aplauso a Diamantes quem estão correndo aqui a convenção para todos agora aqui estão os eventos mas somos nós mesmos que decidimos se vamos aproveitar cada pessoa aqui é diferente cada pessoa tem experiências diferentes mas vamos aprender um pouquinho de todos vamos aprender um pouquinho de todos para encontrar a forma de como aplicar a nossa vida se você chega a um evento buscando criticar esse evento vai encontrar um monte de motivos para criticá-lo se você chega a um evento em busca de se aproximar cada vez mais do seu sonho vai encontrar alguma coisa que vai te ajudar temos que sempre nos enfocar no positivo enfocar em o que nos pode ajudar a encontrar a solução o que nos pode ajudar a alcançar o sucesso no negócio apesar do que se passa quando algo funciona tudo bem quando algo não funciona perfeito perfeito também aprende se você mostra o plano e ninguém entra se você aprende dele está cada vez mais próximo do seu sonho se você não aprende é outro tempo que passa algumas coisas vão sair como você quer e algumas coisas vão sair como você não quer sempre eu pensei que algum dia na vida de cada um de nós vamos precisar o tempo e o dinheiro que este negócio nos pode dar mas vale para você fazer o trabalho agora antes que realmente você precise eu conheci muita gente e graças a esse negócio e tem podido passar tempo com sua família tem tido dinheiro sem se preocupar com nenhum trabalho para fazer as coisas que realmente são importantes na vida primeiro é bom dinheiro é muito bom tempo é mais importante mas o estilo de vida é o conjunto de tudo e isso é o que nos dá esse negócio é isso que nos dá esse negócio e para fazê-lo temos que fazer algo cada dia temos que fazer algo todo dia todos os dias algo para lutar para os nossos sonhos que não passa nenhum dia sem estar luchando para os seus sonhos que não passa nenhum dia sequer que você não esteja lutando pelos seus sonhos construindo seu negócio compartilhando a visão ajudando a gente a dar-se conta aí afuera ajudando as pessoas aí fora a se dar em conta que essa é a melhor oportunidade que existe no mundo eu tenho quase toda minha vida conhecendo o negócio é a única coisa que eu faço há mais de 20 anos é o único que eu tenho que fazer porque nos dá a infraestrutura de fazer um negócio ao tamanho de nossos sonhos porque nos dá a infraestrutura de fazer um negócio para nós que alcança nossos sonhos o tamanho de nossas decisões a nossa disponibilidade de trabalhar e aplicar amigos estou muito feliz de estar aqui com vocês vão ter reconhecimentos ideias de diamantes locais consejos de seus platinos da sua linha de patrocínio e tudo isso te pode ajudar para que além desse momento realmente estás em caminho a ser tus sonhos realidade nos queremos um montão e nos veremos amanhã esperamos que as experiências compartilhadas aqui contribuam para o seu sucesso tanto pessoal como profissional até a próxima tchau 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 tchau